5 coisas que uma patricinha faria no Minecraft Teria uma casa rosa Só usaria diamante Teria uma ovelha rosa Teria um cachorro com o nome de Pathy Tocaria músicas de patricinha Então galera, nesse clima com essa musiquinha de fundo Eu vim pedir pra vocês que se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei Se inscrevam no canal se é novo por aqui e tudo mais Como vocês já sabem, comente alguma ideia, alguma coisa, alguma crítica e tudo mais Então esse foi o vídeo, valeu por assistir A nós, falou, fui! E aí